Nego, greve de caminhoneiro, né? Rolando a grevezinha, país todo parado Eu mesmo esses dias sofri pra caramba Porque eu tive que ir pro Rio de Janeiro e voltar no mesmo dia E olha o sanhaço, véi Os caminhoneiros movem esse país Mas é o seguinte, tá faltando gasolina nos postos O álcool tá caro demais Gasolina tá, ah caraca, 10 conto Atitivada a mais É muita coisa Olha só que que essa galera Brasileira é foda, olha só que que essa galera Arranjou, nego Nem sabia que tava pra fazer isso O viro do Ipiranga As lojas clássicas Minha Rolivã Nego, sem mais delongas Presta bem atenção Nisso daqui É, as motos tomando pituz agora As motos tomando pituz, né? Agora são cachaceiros Caralho, o cara tá botando A pituzia na moto, véi Porque você sabe, a classe A classe de motoboy Vamos dizer assim, o carro tem um certo valor O carro tem um certo valor e sua locomoção Mas os motoboy, os caras tem uma moto De um certo valor menor do que o carro E na maioria das vezes usam pra trabalhar, véi Caramba, sem gasolina vai fazer o que? Vai botar pituz, né? É óbvio, velho Então tá aí Eu não sei se vai funcionar, nego Presta atenção Ó Viciado, largando o pitu Tá gravando agora Mano Meu Deus do céu E ele tá largando o pituzia aí, véi Mas eu quero ver se liga Eu quero ver se liga Mais um litrinho Quanto é que tá o litro da pitua, hein? Cinco Eu sei que lá no Norte e Nordeste é mais barato É só uns seis contos Aqui tá quase cheio Aqui é R$10,00, nego Mas chega a ser mais barato do que o preço da gasolina Que tá aparecendo aí agora, olha só Tem posto tá abusando, né? Olha aí uma solução boa aí Pra quem quiser rodar Eu quero saber se liga Não ligou Que merda, hein? Não ligou Mas a gente tem outro vídeo Calma Esse vídeo aqui Já é o cara botando pitu, ó Pitu, véi Oi Tome pitu Quero ver se ele não pega Falta o combustível Olha só É um Fiesta Parece ser um Fiesta 2008 ali Cheinho O cara tirou o dosador da pitu Tome pitu, meu filho Quero ver se ele não pega Tá de sacanagem, mano Eu não acredito Bota pra funcionar esse carro aí Que eu quero ver se funcionar Não tem... Epa É não, quer vir? Tá pegando Aí, ó Vai Não tem... Não tem álcool Nem gasolina no posto Vou ver se ele pega com pitu, né? Cadê? Fechou Aí, ó Fretista novo, hein? De pitu Lembrando que esse vídeo Não é patrocinado pela pitu, hein? E eu nunca bebi na vida Vezes quando eu tomo a minha cachaçinha aí Abastece aí, amigo Eita, vai ligar Fui doido Vai pegar o carro, né? Vai ligar, vai ligar Aí, pegou Ligou Ligou, nego Pegou na medida Isso é ruim Que isso, mano Não, olha só É o seguinte Tá pegando É álcool O carro é flex O que acontece? É octanagem Octanagem, nego A gasolina, ela tem uma certa octanagem E o álcool, ele tem uma certa actonagem Pra quem não sabe A gasolina brasileira Ela tem quase 25% de etanol Que é o etanol usado Então já é a mistureba da porra Os nossos carros, eles são preparados Pra absorver essa mistureba Tanto o carro quanto o moto Então quando você bota uma cachaça Dentro do tanque E liga Vai funcionar, velho É, só bagunça Vai funcionar Olha só, essa daqui não é pitu não Cadê a cachaça? Mas o cara tá botando aí, mototec, tá vendo? Meu povo A classe aí, nego Só quer trabalhar Sou júnior de Rio Formoso, Pernambuco Pernambuco Tá fazendo com a gente aí O moto-taque de Rio Formoso Tá botando a cachaça E eu tenho que ver o vídeo todo Pra saber se é fake ou não, hein? É sim Olha aí Olha aí Ó, tá aí No esquema Vou fazer isso aí agora, meu povo Que eu Vídeo tá atrasado, hein? Vídeo tá atrasado Não sou eu não, vídeo Caninha do interior O nome da cachaça Vídeo tá aí, meu patrão Que vai simbora, hein? Vídeo tá aí, quatro real Vídeo, quatro reais Quatro reais, ó Quatro reais Tá mais barato do que qualquer masolina No Brasil Quatro reais Então compensa você comprar a cachaça e botar, nego Você é maluco, é? Compensa, porra Tá compensando, nego Não tá compensando? Encheu, encheu Calma aí Olha aí, ó Botou um litro da cachaça, quatro pontos A moto vai ficar bem, bro Vamo ver se bebe, hein? Olha aí Vai com eles Encheu, encheu Encheu Cadê? Vai ligar Vai ligar a moto Vai ligar a moto Ah, não vai ligar Mas os caras tão bom O que que acontece? A crise chegou, mano Os caras tão botando cachaça no rolê, velho Olha só, esse aqui, esse aqui é carro É carro, é carro, é carro Derramando no carro Olha o cheiro Aí, ó Doido pra beber, mas tem que botar no carro senão no cheiro em casa, né? É cinco reais e cinquenta centavos o litro da cachaça Como é que é? Fala aí de novo Não É cinco reais e cinquenta centavos o litro da cachaça É surreal, nego Encheu Derrama aí O cara encheu o tanque O tanque encheu, ó O tanque encheu, ó Você vê que não é mentira, né? O tanque encheu O cara deve ter botado o pitu pra porra aí dentro Ó, peguei botar agora, vamo dar na partida pra ver como é que funciona O tanque encheu Caraca, mano Eu fico pressionado, de repente, se a pessoa chegar no posto e querer beber etanol Faça merda Flex power, ó Gasolina, álcool, gasolina Um flex power Vai dar na partida e vai pegar, viu? Vai ligar, ó Vai ligar, pô Na hora, no tato No tato, véi Um gachaça, véi Um gachaça Um gachaça Um gachaça Caralho, que viagem, mano Vai dar na pitu, tá vendo aí, ó? Oxe, na pitu, meu pato Que negócio É botar pitu e o bico de olho Meu Deus do céu Onde a gente chegou, galera? Tem mais vídeo Tem gente botando pitu aí, nego Olha aí, ó Pituzinha Na moto, 150 É só botando pitu que acabou a gasolina Ó, escuta, escuta o cara, escuta o cara, ó Quem vai achar ruim é lula, toma uma cachaça da porra Aí, eu zoei, né nego? Ó, os caras ali, ó Só olhando, porra Sacanagem Os caras tão ali, porra Sacanagem A moto bebe e eu não A moto bebe e eu não Aí, zoei Não, menino, meu Eu, a moto tá fita uma rua Ó, Jorge, Jorge Tá numa mágoa da porra ali A moto tá bebendo mais que tu, Jorge Um litro em 10 minutos a moto bebeu, Jorge Só faz mais que tu, vai Aguenta que o embalo aí é só de litro, amor Caralho, mano Caralho Meu Deus do céu É só, é só ia pra rir pra não chorar, nego Eu tô chorando Botou, bota só álcool Olha aí, ó Quando o álcool seca, bota só gasolina Depois a gasolina seca, bota sempre liberada Botou, encheu o litrin Agora liga pra nós ver Agora liga pra nós ver Agora liga pra nós ver Pitou aí, ó O litrão de pitou aí, ó Acabou a gasolina R$5,50, hein, pituzinha É garoto de perto não, Jorge Vai ligar Acabou a gasolina, a gente bota pitou mesmo Vai ligar, liga, liga Vai ligar, mano Aí, ó Pode continuar os caminhoneiros aí, gente Os caminhoneiros de Grécia Pode continuar os caminhoneiros Caralho Galera, é o seguinte Eu também tenho carro Mas eu tenho GNV no meu carro E o GNV não tá sendo afetado Nessa... Quer dizer, tá Tá, mas não tá aí Entendeu? Nem tanto que ninguém fala de GNV Ainda mais no Rio de Janeiro Eu passei ontem o dia inteiro no Rio de Janeiro Ninguém falou de GNV Porque é proibido hoje falar de GNV Por causa dessa... Desse monopólio escroto Para um caralho Das indústrias petrolíferas E... 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 De combustível, sabe? Putaria Não pode mais falar de GNV Antigamente o incentivo do GNV Era gigantesco Hoje na TV brasileira Na TV aberta Você não ouve falar mais nada Sobre GNV Mas o meu carro tem GNV E pelo que eu vi pra isso Nos postos tem GNV Mas esse não é o caso O caso aqui é a greve É todo esse lance dos caminhoneiros Eu acho que a população brasileira inteira Está sendo prejudicada Você está sendo prejudicado Você deixou de ir pra escola Você deixou de ir pro seu trabalho E tá aqui vendo o vídeo do ratão Tô triste Não tô feliz Mas Pense bem Eles estão reivindicando os direitos deles Todo mundo tem direito a protesto Isso daqui é uma democracia E se você for ver O álcool tá ficando barato Tá O problema não é o álcool A gasolina tá cara pra caramba O problema não é a gasolina O álcool vem da cana de açúcar Aqui em São Paulo O álcool é baratíssimo Porque Aqui tem A plantação de cana de açúcar Que é gigante E A gasolina é um pouco barata Porque leva 25% do álcool Quase ninguém sabe disso A aditivada que leva um pouco mais Quer dizer A aditivada só tem aditivo na real O que leva mais Mais gasolina do que álcool É a pódium As vezes dá vontade de você comprar Gasolina normal Vai lá Tira o álcool Dá pra fazer isso Vai lá mistura Bota mais gasolina que ela vira uma pódium Dá pra fazer essa porra A gente não sabe Mas o que que acontece Os caminhoneiros usam diesel E o diesel é pra ser parado E cara eu vi Eu lembro da última greve Que os caminhoneiros fizeram Quando o diesel estava chegando a 2 reais E isso era um absurdo O valor do diesel está exorbitante E não A conta não fecha Os cara não recebe O tanto que tem que receber Pra poder andar É uma porra É uma porra Então você pensa bem Tudo bem A gente está sendo Massacrado com essa greve Eu queria que você botasse nos comentários aí Você acha que É justo Ou não é justo O que os caminhoneiros estão fazendo Hein Neu? É a pergunta aqui Eu sei que a gente veio aqui com a gasolina Pitou aqui Eu não sabia que dava pra fazer isso Mas lendo um pouquinho É prejudicial pro carro Mas por que que pega? A maioria dos carros são flex E ele tem um atuador de combustível Pra poder trans... Ele lê o combustível que tá vindo Lê quanto de octanagem tem na explosão E adapta o motor de passo para poder fazer tal Ela vai te tomar no cu rapá Por isso Que pega na maioria das vezes O cu E a moto mano A moto qualquer coisa pega Só que ela vai dar uma rateadinha Mas pega vai embora Agora se vai prejudicar ou não Eu não sou mecânico pra dizer Mas deixa o like aí Eu espero que você tenha gostado dessa zoeira Foi editado com emergência Eu tô indo nessa do nego Ratinho seu Foi editado com emergência Foi editado com emergência Tchau Tchau